Ele de novo aqui na Hora da Venenosa. Calça polêmica. Fernando Zor. A lista da mulher ideal para Fernando Zor continua dando o que falar, viu? O sertanejo, ele foi bastante criticado. Nós mostramos a tal lista aqui ontem, né? E o Fernando resolveu se manifestar respondendo uma seguidora. É isso mesmo, gente. Uma internauta fez um seguinte comentário aí, né? Nessa fala aí do Fernando. A internauta comentou bem assim. Faltou o ser traída sem reclamar. Eita! Foi na veia, hein? Mas o Fernando rebateu. E ele disse assim, ó. Que amarga, que que que, isso é uma brincadeira. É isso? Esse foi o detonado, ele? Você comentou agora. Então, ontem nós mostramos a lista e realmente chegou uma situação que ficou tão estapafúrdia que a gente mesmo cantou essa bola aqui. Gente, só pode ser brincadeira. É, mas eu agora analisando pro lado, eu só vim que é idiotice mesmo, não adianta. Idiotice, eu também acho que foi idiotice. Brincadeira sem graça. É! Outra coisa que a gente tem que deixar claro. Ele não falou que é mulher ideal. Ele disse que é mulher ideal pra ele. Mas tudo isso é culpa da Alice. É aquela brincadeira que a gente faz entre amigos, às vezes. Ai, se eu quisesse um homem ideal, o que teria homem ideal? Daí, a gente começa a citar vários pontos. Ai, ele expôs isso nas redes sociais, virou essa... Culpa da Alice. Que Alice? Necessidade de aparecer. É! Biscoiteiro! Dá uma biscoitada. Fernando Zói, biscoiteiro. Mas olha só. Vai biscoitada do jeito certo, né? Não, teve mais internautas que comentaram. Teve uma que disse assim, ó. Espero que a Maiara tenha se livrado desse cara uó. Só passa vergonha. A Maiara se livrou de você. Ele foi... Por isso que ele apagou. Toma! Ele apagou. Toma! Toma, 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 toma. A pessoa às vezes tá quieta em casa, né? Não tem o que fazer. Toma, 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 toma. Deixa eu dar uma causada. Aí você lasca, né, gente? Foi isso. Toma, toma, toma. Mas esses internautas que estão aí falando, daqui a pouco esses dois voltam. Daí eu quero ver todo mundo ficar, ó. É principalmente certas pessoas. Eu acho que voltam. Eu acho que voltam. Ah, meu Deus! Eu acho que voltam, gente. Onde ele vai terminar mais o ano com essa aposta do casal máfia indo e voltando, indo e voltando? E quem aguenta? Meu Deus, meu Deus! É, amor, meu Deus! Sabe o que eu acho? Que voltam realmente. Mas eu não sei se esse ano ainda. Tomara que seja em fevereiro de 2025. Eu acho que o ano que vem, depois do carnaval, que o Fernandão vai querer curtir aí o final de ano, verãozão, praia, carnaval, depois que o ano der aquela baixada, aquela estabilizada, ele vai procurar. Eu não duvido nada, porque 11 vezes, gente, já tem mais o resultado. Pode ser que tenha a décima segunda. Eles estão competindo com a Grat. Eu espero que a Mayara seja muito feliz, o Fernando também, né? Mas eu torço pela Mayara. Vamos...